No governo do PT, o presidente da Petrobras foi preso, o presidente do Correios foi preso, o presidente do Banco do Brasil foi preso, o presidente da Eletrobras foi preso, calma, o presidente da Nuclep foi preso, o presidente da Valec foi preso, o presidente da Caixa Econômica foi preso, do BNDES foi preso, três presidentes do partido PT foram presos, três tesoureiros do partido do PT foram presos, cinco secretários foram presos o presidente da república do PT foi preso, empresários doleiros, advogados, servidores militantes presos e eles acham que vão conseguir voltar pro poder, não vão nunca, a população acordou, então não se trata, tipo assim, nunca foi tão fácil escolher um presidente, cara, nunca foi tão fácil escolher um lado tudo quanto é que é sacanagem eles fizeram e a população muitas das vezes tem que saber isso, como ficar sabendo? por exemplo, através de um programa que nem esse a gente pode explicitar tudo aquilo que tem acontecido